O curso de fotografia da UCS é um dos cursos mais antigos do Brasil. A gente foi o segundo curso em implantação no país. Então a gente já tem 18 anos de curso e aqui eu estou num lugar muito icônico, onde aqui acontece uma coisa maravilhosa que é a aparição de uma imagem, a materialização daquilo que a gente fez. Então a gente fotografa em filme, faz a revelação, aquela imagem latente que está no filme, passa a aparecer através da química e depois a gente pega esse filme, transporta ele para um papel e aí faz a revelação aqui nesse lugar. Aqui é o quarto escuro, ou o dark room, como a gente conhece. E é um lugar bastante icônico da fotografia, onde a gente revela as fotos. Então há muita curiosidade dos alunos em ver isso. E o curso ainda mantém. A UCS é um dos poucos lugares onde existe um laboratório preto e branco ainda para ser utilizado. Neste local também a gente revela os filmes coloridos, os slides, os cromos, e os alunos têm essa prática durante o curso. Entre todos os espaços que a UCS disponibiliza para o curso de fotografias está esse, em que a gente está aqui, que é o nosso estúdio fotográfico. É uma área bastante ampla, são 140 metros quadrados disponíveis para os alunos terem aulas práticas e aulas teóricas. Com todos os equipamentos de luz necessários para se fazer fotografias de todas as áreas disponíveis, para que o aluno tenha uma visão ampla das possibilidades que ele vai ter no mercado. Então aqui a gente consegue fazer foto publicitária, a gente tem trabalho com retrato, o trabalho de introdução, a gente tem laboratórios químicos, laboratórios de tratamento de imagem e uma ampla gama de equipamentos e acessórios para que os alunos possam desenvolver bem este trabalho. Então a iluminação são equipamentos profissionais, onde os alunos têm acesso. Eles podem, inclusive, depois fazer as suas escolhas na hora de comprar o seu equipamento para trabalhar, já experimentando aqui na universidade. Então a gente dá essa possibilidade para que o aluno possa ter essa visão de mercado lá fora. É bem importante porque aqui passaram muitos alunos que hoje estão no mundo, literalmente. A gente tem alunos que estão trabalhando em vários países, Inglaterra, Espanha, em vários estados do Brasil, Santa Catarina, Recife e Brasília. Então a gente tem uma universidade que traz um curso que é universal. São 18 anos de curso, então a gente tem uma grande experiência. Nós temos professores qualificados e com experiência prática, o que qualifica o nosso curso. De certa forma, o aluno em dois anos tem uma visão geral de todas as áreas da fotografia. E a gente acredita que eles possam sair daqui e serem empreendedores e terem o seu futuro feito por eles mesmos. Porque eles vão ter condições de fazer um desenvolvimento profissional com tudo o que eles recebem aqui no curso. É super importante a participação do aluno também. Eles têm acesso a várias oportunidades durante o curso, com palestras, com cobertura de eventos. E terem a possibilidade de fazer na prática aquilo que eles aprendem na teoria. Então o misto que a gente estabelece entre prática e teoria é bem importante e forte para que o aluno consiga gravar perfeitamente as oportunidades que vão surgir. E além do mais, a gente tem um campus muito bonito que o aluno pode fotografar aqui. De certa forma, ele vai se sentir muito bem acolhido aqui também, porque os professores, os funcionários, os nossos técnicos de laboratórios, estagiários, estão todos comprometidos em passar para ele as informações necessárias para que ele consiga fazer um curso de forma bastante intensa. Então, a gente tem, depois, além disso, a gente promove algumas exposições, apresentação de trabalhos que são julgados por profissionais da área de fora da universidade que vêm nos visitar. A gente disponibiliza muitas palestras com profissionais do mercado para que os alunos também tenham essa interação, que eles possam conviver com esse mundo profissional da fotografia. Esse é o nosso mundo da fotografia aqui na Universidade de Caxias do Sul. Venha fazer parte desse momento. É um curso que é muito forte, que ele tem muitas características importantes e que você deve experimentar. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.